Bom dia pessoal, advogado Arly Ribeiro aqui com todos vocês, tudo bem pessoal? Pessoal, momentos atrás eu estava vendo a coletiva de imprensa do excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o comunista que define o que pode e o que não pode no Brasil em questões atinentes a armas de fogo e produtos controlados atualmente. E dentre outros assuntos que ele discorria, ele discorreu a respeito do famigerado decreto das armas, que está pior do que a gravidez de jegue, não sai nunca pessoal, mas ele passou a informação que provavelmente esse decreto sairá na semana que vem, hoje nós estamos aqui no dia 22 de junho, ou mais adiante na entrevista ele falou que pode sair também na outra semana, o que culminaria aí também em xixocar coincidentemente com o julgamento do STF, que definirá algumas diretrizes a respeito de armas de fogo e produtos controlados no Brasil. os julgamentos ali daqueles decretos do Bolsonaro e que ainda pode culminar em maiores restrições aí para nós amantes do tiro de esportivos, aqueles que gostam de ter sua arma e para a defesa pessoal e patrimonial. Aqui eu fiz um resumão das questões mais importantes que ele disse aí nessa coletiva de imprensa, e aqui eu gostaria de deixar uma observação, eu evitei pessoal de gravar vídeos a respeito do decreto, porque era uma questão de achismo né, e que vinha prejudicando bastante o segmento, mas agora nós estamos em uma questão fática, onde o próprio Flávio Dino nos trouxe algumas informações, e eu acho por bem aqui comentá-las no canal. Tudo bem pessoal? Então vamos lá pessoal, um ponto primordial que ele trouxe nessa coletiva de imprensa é que o objetivo desse decreto é trazer a um momento anterior o governo Bolsonaro, é uma questão pessoal né, então ele vai retroagir a legislação ao que era aí no governo Temer, no governo Temer não, que no governo Temer foi instituído o porto de trânsito, e para os desavisados ou esperançosos ou aqueles que ainda torciam pelo porto de trânsito, o porto de trânsito morreu, viu gente? Não volta mais, tá? É finado, é enterrado e segundo as palavras do próprio Dino, não volta mais, tá? Quem quiser praticar o tiro desportivo, vá com a arma desmontada, desmuniciada, né? Pronta e prontamente para o mala te roubar, né? E se você tiver sorte, ele só te rouba e não te dá aí um pé na bunda ou um tiro na cara, tá? Porque é isso que esse governo esquerdista quer, né? Você ir treinar, né? E colocar em risco aí a sua vida, né? E também a sua família, né? Porque um pai de família, né? Um arrimo de família, né? Ser pego por um mala, né? As consequências podem ser piores do que a morte, tá? Porque coloca em risco também a subsistência da sua família. Mas é isso que o governo comunista e esquerdista quer, né gente? É desarmar a população e fazer com que nós venhamos aí a ser refém da marginalidade e da criminalidade, né? Então o porte de trânsito morreu, tá bom pessoal? Não volta mais, tá? Então aqui também será levado, segundo as palavras do Flávio Dino, a diminuição no quantitativo de armas e munições, né? Eu já não consigo mais comprar munição, tá? Nós estamos no mês de junho e eu já não tenho mais condição de comprar munição, tá? Eu já comprei o que eu tinha que comprar e agora eu tô esperando aí o novo decreto pra ver se eu consigo, né? Comprar mais algumas munições. E a habitualidade, pessoal, segundo a Folha, passará para 20. E eu estou sem munição. Como é que vai fazer? Não sei. Tem coisa que a gente tem que aguardar, né? Um ponto de atenção, pessoal, essa questão que ele falou aqui na coletiva, né? Que irá dificultar a abertura de clubes de tiro. Piada, né, pessoal? Como se fosse fácil abrir um clube de tiro no Brasil, né? Não sei se vai ser com um quilômetro de distância ou três quilômetros de distância de escolas. Complicado. Não sei de onde ele tirou esse número, tá? É o número tirado da bunda, né, pessoal? Só que a gente sabe que não existe, né, nada científico aí pra embasar esses números, né? Eu estava discutindo no dia de ontem com um colega a respeito desses números, né? De um quilômetro, três quilômetros de distância de escola. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, pessoal, todo lugar que você vai tem escola. Ou seja uma creche, escola primária, escola pública ou particular, faculdades, universidades, todo canto tem. Eu não sei como é que o pessoal de Brasília vai fazer com o clube de tiro, tá? Se os que estão vão ficar ou se os que já estão serão enxotados é um ponto de atenção, tá, pessoal? Esse negócio aí, né, dessa restrição de clube de tiro perto de escola. Pessoal, eu não sei o porquê disso, tá? O porquê de não ter um clube de tiro perto de escola se é uma atividade legalizada, é uma atividade legal. É assim, é inexplicável, tá, pessoal? Por mais que a gente tente achar argumentos, a gente não consegue explicar o inexplicável, tá? Mas, enfim, é isso que está posto, tá? Então, pessoal, outro ponto de atenção aqui, que é a questão da restrição de publicidade, né, de armas de fogo na internet. Aqui, pessoal, pró-armas, advogados armamentistas, assim como eu, nós temos que observar essa questão. Isso aqui é grave, tá, pessoal? O que seria publicidade na internet? Será que a mera demonstração de arma de fogo será levada como se fosse uma publicidade, um marketing, né? Ou, sei lá, você fazer um review de uma arma de fogo, né? Gravar um vídeo ali no clube de tiro de um treinamento será levada e feito como se fosse uma publicidade daquele clube de tiro? Então, nós temos que aguardar essa questão e, conforme for, nos posicionar juridicamente contra esse absurdo, tá bom, pessoal? Que ele falou lá na coletiva, né, Ips Literis, né, que irá vedar essa questão de publicidade, né, de armas de fogo na internet. Então, já é uma regulação aí draconiana, né, pessoal? No final, ele meio que passa o pano, né, falando que a intenção não é proibir a compra de armas de fogo, né, e sim restringir, né, a questão do vale-tudo, essas questões, né, essas bobagens da esquerda, tá, pessoal? Lá em 1995, né, eu ainda adolescente, foi levada a efeito essas proibições, né, de publicidade de armas de fogo, né, deixando tão somente a aceitação em revistas especializadas. É óbvio, né, que isso causou impacto no segmento, né, e logo veio o estatuto de desarmamento que tornou tão difícil a aquisição de arma de fogo que, né, a grande maioria desistia, né, de comprar sua arma de fogo. E é óbvio que esse governo comunista que é, né, quer incrementar, né, mais uma vez essas vedações, né, Então, ele diz que a data prevista da emissão desse, da publicação, né, desse decreto será na semana que vem ou no Mais Tadar na próxima. Mas aqui também, como eu disse no início do vídeo, nós temos que ficar de olho também no julgamento do STF. Por quê? Esse julgamento, ele pode também restringir calibres, tá, pessoal? Então, o que seria aí uma questão muito temerária para todos nós amantes do tiro desportivo, né, aqueles que têm aí a sua arma 9mm, principalmente registrada no Sinarme, pode vir a ter bastante problema com essas restrições, tá? Alguns meses atrás, o Flavio Dino, ele dizia aí, que não restringiria calibres, mas, mas, agora parece que a conversa, né, pessoal, entortou, mudou de rumo, tá, porque temos vários indícios, sim, de restrição de calibres. Temos que aguardar, tá? Pessoal aí dos grupos de WhatsApp, pessoal aí dos comentários de YouTube, nós temos que ter paciência nesse momento, porque nós não sabemos de mais nada, a não ser essas informações aqui, que são levadas a efeito pelo governo, e que são muito confusas, né, por vezes elas confundem mais do que esclarece, né? Vamos aguardar os próximos passos, olhar atento ao julgamento do STF, tá, porque isso aí, pessoal, pode ser até pior do que o decreto, tá, porque nós sabemos que os julgamentos aí, os julgados do STF, né, causaram mais problemas até do que as regulamentações, né, tornaram aí impossível compra de armas no calibre restrito, pessoas aí que tem T4 virou item de enfeite, porque o cara não consegue mais comprar insumos nem munições, talvez será levada a efeito pelo governo em um programa de recompra, eu não sei como vai acontecer, né, se será na forma aí de desapropriação, né, um termo técnico aqui para as pessoas, desapropriação, você não discute a legalidade da tomada do bem, mas você discute, então, somente o valor, tá, governo querer comprar aí o seu T4, né, por 5 mil reais, esse valor você pode discutir na justiça, mas a desapropriação em si, é, essa não pode ser discutida, tá, então, o governo, gente, ele é sagaz, o governo é muito inteligente em nos fuder, é isso que tá posto, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal, deixe, se inscreva no canal, deixe o seu like, e até o próximo vídeo, espero que já com o decreto em mãos para fazer uma análise aí bem detalhada para vocês, tudo bem? Até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal!